Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema. Determine a função afim f de R em R, tal que f de menos 2 é igual a menos 14 e f de 5 é igual a 28. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma função afim é uma função polinomial do primeiro grau. E uma forma genérica de expressar a sua lei de formação é a seguinte. f de x é igual a ax mais b. Então, determinar a função afim f de R em R, tal que f de menos 2 é igual a menos 14 e f de 5 é igual a 28, é determinar os valores de a e b que nos permitem identificar a lei de formação dessa função afim. E para fazer isso, a gente vai utilizar essas duas informações aqui. Por exemplo, a gente sabe que f de menos 2 é igual a menos 14. Isso nos permite escrever o seguinte. Já que f de menos 2 é igual a menos 14, substituindo x aqui e aqui por menos 2, eu vou obter uma expressão cujo valor é menos 14. Observe, substituindo x por menos 2 aqui, a gente fica com a vezes menos 2, que é o mesmo que menos 2 vezes a. Lembre-se, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a vezes menos 2 é o mesmo que menos 2 vezes a. E eu posso escrever assim, menos 2a. Agora, esse mais b eu vou apenas repetir. Aqui está. E como f de menos 2 é igual a menos 14, eu posso igualar isso aqui a menos 14. O nosso próximo passo vai ser lidar com essa outra informação. f de 5 é igual a 28. Vamos lá. Já que f de 5 é igual a 28, eu vou substituir x agora aqui e aqui por 5, e a expressão que eu vou obter deve ser igual a 28. Observe. Substituindo x por 5, ficamos com a vezes 5, que é o mesmo que 5 vezes a. Então, eu escrevo assim, 5a. Em seguida, temos mais b. Aqui está. E já que f de 5 é igual a 28, podemos dizer que 5a mais b é igual a 28. Prontinho. Agora, eu vou usar essa informação aqui e essa outra informação aqui para organizar um sistema de equações que vai nos permitir determinar o valor de a e o valor de b. Observe. Essa equação aqui será a primeira do nosso sistema de equações. Aqui está ela. Essa outra aqui também fará parte do nosso sistema de equações. Aqui está. Para resolver esse sistema de equações, eu vou utilizar o método da adição. E, para tanto, eu vou multiplicar todos os termos dessa primeira equação aqui por menos 1. Professor, por que você vai multiplicar todos os termos dessa equação por menos 1? Porque, dessa maneira, em vez de mais b aqui, eu vou ter menos b. Aí, quando eu for utilizar o método da adição, menos b que vai aparecer, vai cancelar com esse mais b aqui. Observe. Multiplicando todos os termos dessa primeira equação por menos 1, basta alterar o sinal de cada um deles. Observe. Menos 2a vezes menos 1 dá mais 2a, que eu posso escrever apenas 2a. Mais b vezes menos 1 dá menos b. Aqui está. E, do lado direito da igualdade, menos 14 vezes menos 1 dá mais 14, que eu posso escrever simplesmente assim, 14. Agora, essa segunda equação aqui, eu vou apenas repetir. Aqui ela está. Agora, estamos com tudo pronto para a gente poder utilizar o método da adição com bastante tranquilidade. Utilizando o método da adição para resolver esse sistema aqui, ficamos com o seguinte. Menos b com mais b cancela, dá zero. E, do lado esquerdo, vai sobrar só 2a mais 5a, que dá 7a. Agora, do lado direito, 14 mais 28 dá 42. E, se 7 vezes a é igual a 42, é porque a vale quanto? Professor, 7 vezes 6 é 42. Então, é porque a vale 6. Aqui está. Agora que a gente sabe que a vale 6, a gente pode substituir a letrinha a pelo seu valor, que é 6, em qualquer uma das equações e determinar o valor de b. Vamos fazer isso utilizando essa equação aqui. Temos 5a. Como a vale 6, isso é o mesmo que 5 vezes 6. Em seguida, temos mais b, e isso tudo é igual a 28. Prontinho. 5 vezes 6 é igual a 30. Eu vou escrever bem aqui. E o restante eu vou apenas repetir. Então, 5 vezes 6 mais b igual a 28 é uma equação equivalente a 30 mais b é igual a 28. Para que a gente fique apenas com o b, eu vou subtrair 30 unidades do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. Do lado esquerdo, subtraindo 30 unidades, ficamos apenas com o b. Agora, do lado direito, subtraindo 30 unidades, bom, 28 menos 30, 28 menos 30 é igual a menos 2. Logo, os valores de A e B que tornam ambas essas igualdades verdadeiras são A igual a 6 e B igual a menos 2. De posse desses valores, nós podemos exibir com tranquilidade a lei de formação da função afim f de R em R, tal que f de menos 2 é igual a menos 14 e tal que f de 5 é igual a 28. Observe. Como f de x é igual a ax mais b, e sabemos que A vale 6, ficamos com 6x mais b. Como b vale menos 2, ficamos com mais menos 2, que é o mesmo que só escrever menos 2 mesmo. Então, f de x é igual a 6x menos 2. Se você quiser verificar que a resposta está correta, basta substituir o x por menos 2 e observar se o valor obtido vai ser menos 14. E também substituir o x por 5 e observar se o valor obtido vai ser 28. Vamos começar substituindo o x por 5. 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 2 dá 28. Confere essa parte aqui. Agora, essa outra parte, substituindo o x por menos 2. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 com menos 2 dá menos 14, que é o que a gente tem aqui. Então, a nossa resposta está correta. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver este problema aqui. Determine a função afim f de r em r, tal que f de menos 3 é igual a 5 e f de 12 é igual a 40. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!